A água está batendo seus pés, tá pronta? Segura minha mão, segura minha mão, segura minha mão, a água está vindo A água está batendo seus pés, tá pronta? Segura minha mão, segura minha mão, segura minha mão, segura minha mão. A água está batendo seus pés, tá pronta? Segura minha mão, segura minha mão, segura minha mão. A água está batendo seus pés, tá pronta? Segura minha mão, 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 segura minha mão. A água está batendo seus pés, tá pronta? Segura minha mão, segura minha mão, segura minha mão. Eita, coisa linda, conhecendo o mar pela primeira vez, gente. A Sofia está conhecendo o mar. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Foi Deus que criou a Sofia. Glória a Deus, 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 Glória a Deus. Glória a Deus, 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 Glória a Deus. Glória a Deus, 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 Glória a Deus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E tem esse banquinho ali que tá molhado, mas na caixa da foto. E a Sofia brincou bastante. Se inscreva no canal. Agora dá pra filmar, né? Tá só tá, Isa. Olha, tem um cantão de areia. Não é, minha filha? É, tem uma pá gigante ali. É, tem um cantão de areia. E aí, 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 tem um cantão de areia.